Fala pessoal, só na boa, só na paz, só na tranquilidade, Zadinho Neto aqui. E do meu lado esse cara incrível, o Fabinho, que é representante da Roland, Roland Boss, né? E ele tá me contando um pouquinho sobre o stand, a primeira vez da Roland aqui, no stand da BGS, Brasil Game Show, que é um evento pra games e voltado também é pra tecnologia. Fabinho, muito obrigado por receber a gente e conta um pouquinho desse stand maravilhoso aqui da Roland. Valeu, eu que agradeço por vocês estarem aqui cobrindo o evento, né? E fazendo essa entrevista com a gente, da Roland. Bom, esse é o stand da Roland e da Boss, pra quem não sabe é a mesma empresa, né? Que é a divisão de parte de teclado, piano, bateria eletrônica e a parte de guitarra também, né? E baixo. E aí a gente tá aqui com o stand porque a gente acredita que tem uma sinergia entre o público de game, a galera que gosta de tecnologia principalmente, com a empresa Roland Boss, que é uma empresa vanguarda, né? Que tem mais de 40 anos, fez 50 anos inclusive recentemente, que tem muito equipamento de tecnologia, né? Bateria eletrônica, que é uma coisa incrível pra galera que curte tocar com o fone, não incomodar o vizinho. Piano digital também, que é uma coisa incrível. As pedaleiras de guitarra, então... Por isso que a gente tá aqui pra galera experimentar, conhecer os produtos e tal, né? Tem de tudo um pouco aqui. O cara é guitarrista, vai ter o que fazer pra ele. O cara é pianista, tem também baterista também, que eu vou tocar daqui a pouquinho. É, tem diversão pra todo mundo. Você, inclusive, toca batera, você falou, né? Você vai se divertir com as bateras, mas tem teclado, tem piano digital, tem a parte de DJ que a gente vai mostrar um pouquinho ali, de música eletrônica também, e tem a parte de guitarra que não podia faltar, que é a minha favorita. Sensacional, meu irmão. Vamos dar ele, então. Conta pra gente o que nós temos aqui, Fabinho. Desse lado aqui, o que é isso? Isso aqui é uma loucura. Eu dei uma brincada aqui disso aqui. É legal, né? De brinquedo não tem nada, né? Não tem nada. Essa série Aira Compat, que chama, é uma série nova, que é pra proporcionar a produção musical. Então, tem o modelinho ali, que ele é focado em ritmo de batera, tem os grupos pra fazer batera, tem o que tem efeito de voz, tem o que é um cintezinho pra você fazer as camadas e tal. Então, ele é muito intuitivo, um tá ligado no outro, você sai fazendo som, fazendo música de verdade, muito rápido com eles. É, eles tão plugadinhos ali, todos eles, né? Pra você poder tocar junto, um sincado no outro, e eles tão ligados na fonte ali, no caso, mas eles são alimentados via USB também, que é legal. Que legal, cara. Tá no avião, dá pra ficar brincando ali. Dá pra fazer um som também, assim, super... aonde ele estiver, na verdade, né? Bacana. E o que mais a gente tem? De DJ ali, a parte de DJ que eu tô vendo que tá rolando ali. Cara, sensacional. É, tem as controladoras ali, que são sequencers pra você controlar, na verdade, o software também, pra quem é mais essa onda de computador, produzir com o computador também, que também é legal pra caramba. E aqui temos um piano digital daí. É, FP10 é um piano digital. A vantagem do piano digital, a grande vantagem, na verdade, é de você ter alguns sons fora o som do piano, você tem o peso das teclas e você não precisa afinar. Sensação de martelo e tal. Exatamente. Ali tem o Phantom, que é uma série icônica da Roland, é um workstation. Workstation é uma sessão, estação de trabalho pra você fazer de tudo nele, né? Desde gravar, sequenciar, produzir teu som ali, né? E o Phantom é uma série que é um legado incrível da Roland, né? Voltou agora, alguns anos, que a galera tava super esperando, assim, o Phantom de volta, e esse é o cara da Roland. Pedais ali tem da Bossa, aí é bem conhecido, né? Tem da Roland também. É a mesma empresa, mas vai com um nome diferente, ele ou não? Sim, a Bossa é uma marca que já fez seus 40 anos de pedais compactos, tem o legado dela, porque vários artistas usam e usaram em vários discos famosos e usam até hoje. E as famosas latinhas, né, os pedaizinhos compactos, que todo mundo conhece, né? E a gente costuma falar que todo guitarrista ou já usou, ou usa, ou vai usar um dia, né? A Bossa é uma marca muito icônica, então quem é guitarrista também consegue passar aí e testar os pedais, conhecer um pouquinho, né, desse lugar. Se divertir. E agora vamos pro meu lado, agora que agora a gente vai se divertir mais ainda. Não que eu não tenha se divertido antes, mas ali agora a gente tem as bateras, aquela lá no cantinho. Qual que é, Fabinho? Ali é a TD-07, que é uma novidade da Roland, uma batera nova, lançada faz pouco tempo. Você vê que ela tem a configuração, os pads dela são menores, mas já tem um rebote legal, porque ela tem o Mesh Red, que é uma pele patenteada pela Roland, então simula a pele de batera de verdade, né? E aqui, do lado de cá, já tem um universo um pouco mais profissional, mais top, que é a VAD 307, que já tem essa carinha de batera acústica, os cascos são de madeira, mas os sensores são melhores, ela é mais tecnológica, enfim. Tem pros dois bolsos, os dois universos aí, né? Eu tive a oportunidade de tocar numa dessa, cara, eu achei incrível, mas agora no stand aqui da Roland eu quero testar, cara. Então você me autoriza a testar ali e fazer um som? Vamos lá, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos fazer toda uma produção pra captar esse áudio legal, né? Legal, vamos, vamos. Vamos que vamos, vamos junto então. Tchau, tchau. Tchau, tchau.